Vamos contar, vamos lá, análise da partida aí na área, vamos ver como que ficou o nosso gráfico de ouro e a nossa tabelinha de dano ali. Queria ver o tanto do trash na verdade, ok, foi o mais baixo, ele tava com recurso, fez os itens de tanque, tava querendo ver se ia ser um pouquinho mais alto, mas não, os itens de tanque realmente ali não deixaram ele subir essa tabelinha, deixa você ver. Pois é, mas ao mesmo tempo se tivesse o dano recebido ia estar bem alto ali no trash, tanto também do que a cena tava curando, então a gente viu bastante a presença deles ali pela rota inferior, acho que o time da Cage tentou ainda segurar o jogo um pouquinho no Nosferos, mas tava bem bagunçado, ainda o professor também não conseguiu criar tanto com esse set, acho que vale um pouquinho do treino mecânico mesmo, o treino de campeões pro time da Cage, a decisão final de fazer o dragão do oceano eu tava achando brilhante, porque eles estavam muito atrás mesmo e era acho que a única maneira deles conseguirem voltar pro jogo, jogo, mas o jogo é nisso, é no detalhe, mesmo quando você faz a melhor decisão possível que você tem pela frente, você pode acabar perdendo o jogo, pode não ser o caminho pra vencer, o Redemption já tinha muita coisa na frente, muito recurso, não deu pra Cage, né, Nopal? É, não teve jeito, o time da Cage teve um bom treino de fase de rotas, digamos assim, eles conseguiram jogar o comecinho ali, acho que foi muito valioso pro robô testar ali o show contra Renekton, que o Renekton é um grande campeão da rota do topo e vem vindo muito forte aqui no CBLOL, né, e é um grande candidato a Bans também pros playoffs, então talvez o show aqui no comecinho conseguiu lidar muito bem, né, com o Renekton, pode ser uma escolha pro futuro aí, não tá?